Música Olá, quem é do ramo da agricultura sabe que tudo começa pelas sementes, por isso é fundamental estar atento à qualidade. As sementes falsificadas aumentam o risco da propagação de pragas e ainda reduzem a produtividade da lavoura. Como fazer para evitar prejuízo e melhorar a produção? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo José Neumar Francelino, fiscal federal agropecuário da Coordenadoria de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura. Tudo bem, José Neumar? Estamos sempre à disposição de vocês para as informações que forem necessárias. Muito obrigada por ter vindo. Bom, para a gente começar, o que é considerado a semente falsificada? Explica para a gente. Bom, a semente falsificada é a primeira que não tem origem no seu início de produção. Ela vem de qualquer produtor, de qualquer organização e muitas vezes sem constar nos cadastros gerais do Ministério da Agricultura e dos próprios produtores de sementes. E como é que o Ministério vem trabalhando para poder evitar, para poder combater essas sementes piratas, sementes falsificadas? Bom, o Ministério tem uma base legal e ele tem uma estrutura em cada unidade da federação e concentra seus trabalhos naqueles estados onde também estão concentrados os produtores de sementes e os objetores de novas cultivadas. Agora, em termos práticos, né? Termos práticos é exatamente onde tem mais área de produção, o Ministério se faz presente com o corpo de fiscais, né? E observando os aspectos legais das formalidades, das origens das sementes e a própria organização do produtor. Agora, do ponto de vista do produtor, é um barato que sai caro você comprar semente falsificada, semente que não tem origem? É um barato que sai caro, porque a mistura de cultivares diferente, ela pode trazer uma qualidade depreciativa para o cultivo, uma vez que ela pode ter ciclos diferentes e aí se faltar um pouco de chuva ou se tiver um excesso de chuva, poderá trazer prejuízo em função de misturas de cultivares, que é uma das fraudes, é uma das irregularidades cometidas no sistema. Então, a qualidade da lavoura é diretamente atingida? A qualidade da lavoura é diretamente atingida, há a possibilidade de vir material de outros países, dos nossos países vizinhos e trazer consigo pragas ou potenciais pragas onde elas podem se alastrar e prejudicar. E com isso também é possível? A semente falsificada, ela também demanda mais agrotóxicos, por exemplo? Ela pode demandar mais agrotóxicos e outras atividades agrícolas. Então, há a possibilidade de aumentar custo para o agricultor e ele está pagando caro pelo barato. E é possível reconhecer a qualidade da semente? Como é que o agricultor pode ficar atento a isso? Bom, existem alguns documentos que são básicos na aquisição de uma semente formal, de uma semente legal, de uma semente de qualidade. Então, vem um boletim de análise onde indica a qualidade da semente do ponto de vista fisiológico e a sua origem, ou seja, a identidade do material, pra saber se ela está realmente recomendada pelo Ministério da Agricultura e sobre a observação dos olhos dos fiscais do Ministério da Agricultura. Isso aí são as sementes certificadas? São as sementes certificadas ou as sementes produzidas dentro do sistema formal em categorias inferiores, uma semente comercial S1 e S2. Ela é mais cara que as outras? Nem sempre. A gente tem visto que o mercado paralelo tem vendido semente pirata mais cara. Então, aquilo que se imaginava sair barato para o agricultor já se inicia pelo seu custo elevado, além do valor da semente certificada. E qual a vantagem de conhecer a origem da semente? A vantagem de conhecer a origem da semente é saber o que é que vai plantar, é a primeira coisa. E depois ter as informações sobre qualidade, de onde, qual é a procedência desse material, se ele realmente vem dentro de um sistema em que vai dar garantia de aumento de produtividade, garantia de ganhos para o agricultor. Essa é a base para que se conheça uma semente de qualidade. Bom, se tem semente falsificada, tem multa falsificada também? Mudas. Mudas? Tem. A gente tem algumas espécies que existe uma regra de proteção de cultivares que se inicia um processo de produção paralelo para evitar pagar royalties e também cumprir com as regras de organização do sistema. Então, muda de café, por exemplo, pode ser um prejuízo para o agricultor, o cafeicultor, que adquirir uma muda que não tem origem. Aquele que cultiva eucalipto, por exemplo, ele também pode estar correndo risco. A citricultura, a laranja, o limão, ele pode estar trazendo doenças, que é uma espécie que tem um grande número de pragas que pode trazer prejuízo para a citricultura ou para a exploração do cultivo. Bom, o senhor falou em eucalipto, falou em café, falou em frutas, o que mais pode ser falsificado? Bom, hortaliças. O comércio de hortaliças é um comércio muito grande. Nós temos um volume grande em termos de quantidade de sementes e em termos de valor econômico. E aí pode estar tendo um comércio irregular, onde pode trazer prejuízo para o horticultor, que é o usuário de sementes. Agora, para a gente entender melhor, como é que é feita essa certificação das sementes? Como é que é esse processo? Quem é que faz isso? Bom, o processo de certificação de sementes, hoje a legislação é um tanto mais aberta, mais flexível para o sistema de produção de sementes. Então, é dada a oportunidade de uma entidade privada vir a certificar e ter uma fiscalização do Ministério da Agricultura sobre ela. Ter um controle, um acompanhamento sobre o sistema de certificação. Nós temos hoje no país duas grandes empresas privadas de certificação e o Ministério, nos estados em que não tem presente uma empresa privada, o Ministério faz a certificação através do seu corpo técnico. Como é que essas duas empresas foram escolhidas? Não, elas se apresentaram, elas se apresentaram, se qualificaram, cumpriram com as exigências estabelecidas pelas regras para certificação e estão fazendo certificação para terceiros. Mas também existe a possibilidade do próprio produtor de sementes, ele vir certificar as suas sementes. E para ele é mais trabalhoso? Isso ou é melhor que venham as empresas e façam essa certificação? Bom, aí depende do ponto de vista da organização em si. Se for uma semente, ou se for uma empresa que já tem uma certa organização, para ela é preferível ela certificar e ficar sobre o controle, o acompanhamento do Ministério da Agricultura. Para vocês do governo, o que é preferível? O produtor fazer isso ou as empresas que já têm uma qualificação melhor? É uma diferença para nós. No entanto, a gente tem um regime de controle, acompanhamento e rastreabilidade para saber se o processo em si vai resultar em uma semente de qualidade. Esse é o que interessa para nós do governo, é saber se o agricultor vai usar uma semente de qualidade, uma semente que tem origem e não uma semente pirateada, como é comum, tem sido comum em algumas regiões. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da fiscalização. Quantas ações foram realizadas até o momento? Bom, neste ano de 2012, nós tínhamos uma expectativa de 18 mil fiscalizações, nós já atingimos em torno de 9 mil, 50%, ou um pouquinho mais, nós não contabilizamos nas duas últimas semanas, mas, dado as regras também de aplicação dos recursos orçamentários, isso tem influenciado um pouco no processo de fiscalização, ou seja, tem reduzido um pouco aquilo que a gente havia planejado para o ano. Mas, nós acreditamos que vamos atingir aqueles centros onde realmente se verificam a maior ação de pirataria. Nós vamos estar presentes até as primeiras semanas de dezembro, com certeza, no intuito de combater ou reduzir a prática ilegal na produção e comercialização de sementes. Bom, e onde é que isso está concentrado? Em que regiões? É mais no sul do país, mais no norte do país? Vocês têm esse mapeamento? Bom, nós temos quatro estados que representam a maior produção de sementes, né? Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Maranhão e Piauí. Então, nós concentramos a nossa fiscalização mais nesses estados, mesmo porque há uma intensificação em termos de volume. Nós temos uma movimentação muito forte, no caso da soja, entre os estados do sul e do centro-oeste. Então, nós firmamos o pé em algumas regiões, principalmente ali onde há um trânsito maior de produtos, vindo do sul para o centro-oeste, principalmente. Então, a gente tem uma vigilância maior, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem grande volume de produção e um grande volume de comercialização para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, nós temos colocado uma maior vigilância nos postos de fronteiras e nos produtores de sementes desses estados. Bom, a gente fala dessa fiscalização, ela tem ação mais repressiva ou mais educativa? Uma mistura de ambos? Como é que é? Hoje é uma mistura. Nós já temos uma legislação com 10 anos, com 8 anos já em vigência, né? Nós estamos agora num processo de revisão dessa legislação e também das normas complementares, mas ela está num processo meio amigo, né? Nós temos tido uma ação muito forte de pirataria em função de dois processos. Um que é o processo da biotecnologia, ou seja, o ingresso dos organismos geneticamente modificado e temos outro que é o processo de proteção de cultivar, em que traz uma obrigação de pagamento de royalties para a multiplicação de sementes. E aí, a gente tem muita dificuldade e nesta linha que nós temos agido para evitar que... Porque as fraudes ou as irregularidades cometidas nessa linha, elas podem ser em fraude ou podem ser em crime. E a gente não é a intenção da fiscalização do Ministério correr atrás desses dois aspectos, mas sim da qualidade da semente, da identidade da semente utilizada pelo agricultor. O senhor acha que falta informação por parte do agricultor ou muitas vezes ele age de má fé? Olha, o agricultor em si, ele em si, ele não usa de má fé. A questão é que a semente, diferentemente dos outros insumos, o pagamento é feito quando dá compra. E aí, o agricultor, às vezes, ele faz uma opção por comprar mais por preço mais barato. Outras vezes, achando que está comprando mais barato, se ele recebe um prazo aí, 45, 60 dias para pagar, ele acha que está tendo vantagem, quando na realidade pode estar tendo grande pejuízo no futuro. Bom, para fazer essas fiscalizações, vocês também seguem denúncias? É, nós temos um processo de planejamento, né? Onde nós trabalhamos do mês de outubro, de agosto a novembro, quando se dá o maior volume de comercialização, nós já planejamos o ano seguinte. Porque a gente vai ter uma expectativa de produção de semente, onde nós precisamos estar planejando as nossas ações a campo. E nós temos ações dirigidas, essas decorrentes de denúncias, através da ouvidoria do Ministério da Agricultura, ou dos nossos e-mails, né? Os e-mails da coordenação e do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas. E através das entidades representativas dos produtores de semente, e às vezes até dos usuários. Os usuários têm sido uma fonte de informação para que nós estejamos dirigindo as nossas ações de fiscalização. E hoje nós trabalhamos com um pouquinho de inteligência, nós estamos chamando de inteligência, fazendo uma avaliação dos últimos cinco anos, e verificando quais os principais tipos de ação irregular, e onde mais isso ocorre. E aí, a partir daí, a gente tem direcionado as nossas atividades de fiscalização. Agora, o que é feito com essas sementes piratas? Elas são destruídas? Vocês recolhem para avaliar? Bom, nós temos algumas culturas, como feijão, aquelas que têm um consumo in natura, que quando as sementes não estão tratadas, elas não tendo qualidade para serem utilizadas como sementes, nós autorizamos a sua comercialização como grão. No entanto, nós fazemos uma suspensão da comercialização como sementes. Então, nós, esse ano, por exemplo, já temos aí em torno de 20 toneladas de sementes que tinham má qualidade, que foram tiradas do mercado, evitando que chegassem ao usuário, ao agricultor, trazendo prejuízo para ele. Então, a gente tem... E tem o outro lado também. Como a multa, ela está sobre o volume de semente encontrada com irregularidade, as multas têm sido bastante volumosas também. Então, nós temos aí hoje, já no mês de... No ano de 2012, em torno de 19 milhões de reais aplicado em multas. Bom, só para ficar claro, o que acontece com o agricultor que é pego com sementes falsificadas e com a pessoa que fornece? Bom, o que fornece, a penalidade é maior, né? Porque ele pode ter, se ele for um produtor de semente, ele pode ter uma suspensão da comercialização. Se ele for um atravessador, ele fica sobre a nossa malha, inclusive com encaminhamento de informações para as outras áreas de fiscalização do governo. E o agricultor, ele está sujeito. Além de ter o prejuízo pela compra daquela semente, ele também vir pagar uma multa que varia aí entre um real e 18 mil reais. Bem salgado, né? Para o agricultor se torna, de uma certa maneira, salgado. Inviável. Tá certo, então, Janelmar. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. É, estamos sempre à disposição para falar desse assunto que tanto nos empolga que é a semente, né? Não a fiscalização, mas a semente. Sendo que a fiscalização é o conjunto, né, de todas as atividades relacionadas com a produção e comercialização de sementes. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri